Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu tenho 19 anos, eu sempre estudei em escola pública e sempre tive a vontade de estudar inglês, só que eu não tinha condições financeiras, até que quando eu cheguei na oitava série eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar inglês pela Embaixada Americana. Depois disso, eu participei do programa Jovens Embaixadores, que selecionou 35 jovens do Brasil inteiro de 7 mil inscritos para representar o Brasil nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de conhecer a secretária de Estado Hillary Clinton e depois disso, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei meu trabalho como embaixadora, tive a oportunidade de estar com o presidente Obama, continuo meus trabalhos como embaixadora no consulado em Embaixada Americana e além disso também eu já fui escolhida para representar o Brasil pela ONU na Colômbia. Eu entrei na American University, que fica em Washington DC, ela é uma das minores universidades na área de relações internacionais do mundo e estudar relações internacionais é o meu grande sonho, e eu estou aqui para pedir o apoio de vocês para realizar ele. Tudo o que eu aprender nos Estados Unidos, eu quero trazer de volta para o meu país, porque eu quero fazer a diferença aqui.